Fala meu povo bonito, vamos então a mais uma dica para o sócio educativo, o prof. Naema Cabral aqui na área para facilitar sua vida no estudo dos direitos humanos e a gente também cuidado em não apagar o nosso quadro da nossa última dica. A prof. só colocou aqui um blazer, uma jaquetazinha para diferenciar você de que essa é a dica posterior. A gente que é mulher tem esse cuidado de estar trocando brinco, de estar trocando algo para poder estar trazendo para você essa diferenciação. Mulher vaidosa, mulher é um bicho, é bom demais ser mulher, é bom demais, porque a gente sempre está ali inventando. Mas aqui, gente, sem inventar muito, sem inventar muito, vamos então ao básico, ao feijão com arroz, ao que está dando certo. Que é irmos do jeito que a FGV gosta, tá? É você entender minuciosamente o documento, já entendemos como que é vista a condição da personalidade jurídica, né? O artigo 3º vai falar o reconhecimento da personalidade jurídica a todas as pessoas, Apesar de, às vezes, você estar brigando e falando que tem pessoas que não parecem gente, né? É qualquer coisa, menos gente. Entendendo que você já deu uma olhadinha na última dica. Nós falamos sobre a teoria concepcionista, né? E aí você vai entrar agora no artigo 4º, já sabendo e dominando esse termo. O direito à vida. O artigo 4º. Você vai ver como é que você vai dominar? Vamos lá. Toda pessoa tem direito que se respeite sua vida. Todo mundo tem direito que se respeite sua vida. A vida não pode ser algo assim. É aquilo, né? Todo mundo tem direito à vida. Independente da condição. É um dos bens jurídicos mais protegidos. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral. Em qual momento? Desde o momento da concepção. Bingo! Ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente. Porque, bingo, professora, aqui nós estamos consagrando, vem cá, a teoria concepcionista. A proteção da vida desde o momento da concepção. Aí, gente, para o seu concurso, não precisa entrar em detalhes, né? Quando a gente estuda o direito, né? A prof estudou direito, já vai fazer completar. A gente já passou o tempo. Já tem 10 anos que eu me formei. Mas lá em 2000 e há uns 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, quando eu iniciei a faculdade de direito, lembro que em alguns termos, gente, era complicadíssimo. Eu entender, eu compreender. E eu lembro que a teoria concepcionista, nós estudávamos isso dentro do direito penal. Por quê? Porque a teoria concepcionista, ela se desdobra em vários momentos, né? Momento da anidação do óvulo e do espermatozoide e disso e daquilo. Ah, isso aqui agora não precisa a gente saber. Mas quando nós estudamos detalhadamente, nós precisamos saber, sim. Agora, é importante saber da teoria concepcionista, porque ela diverge, ela confronta com a teoria natalista. Só para vocês saberem, tá? A natalista se dá essa proteção desde o momento do nascimento. A vida intrauterina não é protegida. E qual, então, a interferência da convenção para o Brasil no quesito desse conceito sobre direito à vida? Porque o Brasil, queridos, não adota a teoria natalista. Não adota a teoria natalista. Proteção da vida apenas no nascimento. O Brasil, ele proíbe o aborto. Alguns países permitem, né? Eles não consideram que a vida intrauterina, ela deve ser protegida. Logo, esses países, o ordenamento jurídico daquele país, então, consagra a teoria natalista, diferentemente do Brasil. Perfeito? Consagra a teoria natalista, que não é o caso do Brasil do nascimento a partir da proteção da vida desde o momento do nascimento. Deixa eu ajeitar aqui. Estão compreendendo, gente? Talvez alguns termos e tal, vocês não entendem. Você pode chamar a prof lá no Instagram, que eu vou ter o prazer de tirar a sua dúvida. Entendendo que a teoria concepcionista, que é desde o momento da concepção, a vida intrauterina, que, olha, ela será protegida, né? Vamos, então, seguir no nosso andamento. Olha aí, teoria concepcionista foi adotada aqui no pacto. Os países, né? Os países que não houveram abolido pena de morte, do nada, né? Falou de vida e do nada já trouxe aí um tema quente, pena de morte. A gente vai apagar aqui o quadro. Vamos falar, é um tema quente desse documento. Pena de morte é o que diz a convenção. Agora, engraçado, né? Deixa eu falar com vocês. Já vi em prova de concurso público falando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos falaria, né? Trataria sobre pena de morte. Você vai dizer que não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, ela não trata e nem menciona sobre pena de morte. Voltando aqui, parece que a prof fez uma maratona para poder... Cansei, tá, gente? Se eu já pegar aquele quadro, estava um pouquinho difícil. A DUDH, ela não menciona, ela não fala sobre pena de morte. A convenção americana, ela vai falar sobre a pena de morte. Olha, nos países que não houveram abolido a pena de morte, vamos dizer, o país não aboliu pena de morte. O Brasil aboliu pena de morte? Não. Pode colocar aí no seu material. Não aboliu pena de morte. Essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Então, uma condição importante. Não aboliu? Então, qual o entendimento logo após isso? Se vai aplicar, então vamos aplicar regras mais rígidas. Vamos lá. Só poderá ser imposta. Vou ler rapidinho e vou trazer a interpretação para vocês. Só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final, em tribunal competente, em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos nos quais não se aplique atualmente. Então, olha aqui. Olha aqui, se vocês virem para cá, né? Então, vamos lá. A convenção, primeira informação, pode anotar. Ela não veio para abolir a pena de morte. Perfeito? Primeira informação. Está pequenininho, né? Mas vai dar para ler. A convenção não veio para abolir pena de morte. Primeira observação. Profe, outra informação. Existe a possibilidade. Está lá no rol do artigo 5º da Constituição. Existe pena de morte no Brasil? Está lá discriminada no rol do artigo 5º? Em regra, não. Não está escrita a pena de morte como previsão dentro do nosso ordenamento jurídico, não. Não tem previsão de pena de morte no nosso ordenamento jurídico, como multa, privação de liberdade, suspensão de direitos. Não tem, porém, de maneira excepcional. Vamos lá. A pena de morte no Brasil só é aplicada de maneira em regra. Não é em regra, porque senão estaria lá no artigo 5º, né? Multa, privação de liberdade, suspensão de direitos, interdição, pá, pá, pá. Somente de maneira excepcional. Já houve pena de morte no Brasil? Não, profe, ainda não. E tomara que esse momento não ocorra, gente. Porque só poderá ser aplicado, só poderá ser aplicado de maneira excepcional no caso de guerra declarada. Este momento eu não quero ver. Diante decreto presidencial, se eu não me engano, pode dar uma olhada, gente, artigo 82 da CF. Também tem a possibilidade da pena de morte aplicar no caso de deserção de posto de militar, se eu não me engano. A profe não tem essa informação certa, mas existe uma outra possibilidade. Mas de regra, de maneira excepcional, a pena de morte não poderia ser aplicada, de regra não poderia ser aplicada, se não de maneira excepcional no caso de guerra declarada. Informação importante para o seu concurso. Outra informação. Se a convenção não veio para abolir pena de morte, e se no Brasil não é aplicada e de maneira excepcional ela poderá, então, opa, peraí, gente. Está tudo caindo aqui. Oxi. Vamos lá. Se ela não veio para abolir, e se o país aplica a pena de morte, então, vamos estabelecer regras rígidas. Para a sua aplicação. E a gente vai ver ao decorrer dos nossos parágrafos incísimos. Se aplica, vamos estabelecer regras rígidas. Dentre essas regras mais rígidas, a gente tem que observar somente ser imposta aos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final, de tribunal competente. Senhores, se vamos aplicar regras mais rígidas, a primeira observação, crimes mais graves. Se a aplicação é para crimes mais graves, a observação também é que seja um tribunal competente e independente. Por que veio trazendo? Fez questão de trazer competente e independente. Quem já viu aquele filme, Tribunal de Nuremberg? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, logo após, houve um tribunal de exceção, que é um tribunal ad hoc, um tribunal que foi criado exclusivamente para aquele fim, para julgar os crimes, as pessoas que cometeram crime durante o regime nazi-fascista. Esse tribunal já foi criado com a intenção de punir. Ele não teve imparcialidade. Um tribunal que já é um tribunal competente, já foi instaurado anteriormente, ele não é parcial. Ele é revestido de imparcialidade. Diante de um juízo competente, de um juiz natural, togado para aquela função, então, o tribunal de exceção, ele não será aceito, vista que trouxe grandes consequências pós a Segunda Guerra Mundial. Então, só para crimes mais graves, para tribunal que já foi instaurado. Uma observação importante também, 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 né, gente? Olha os vícios de linguagem. A gente tem que observar esses vícios de linguagem até quando a gente dá aula. A gente que é professor, deixa eu fazer um papinho aqui, rapidinho, é rápido, tá só para eu tomar uma aguinha. A gente tem muito vício de linguagem, né? Né? Acabei de falar. É muito vício de linguagem, principalmente quando a gente está dando aula. Né? A gente não observa que está dando, que está falando isso, 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 aquilo. Quando vai ver... Uma coisa que eu falava muito, olha para vocês verem. Se você está olhando, você já está vendo. Então, olha para vocês verem, é quase uma redundância, né? 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 Olha o né da professora. Né, né? Mas já foi pior. Já foi pior. Então, eu estou vencendo o meu vício do né. Olha, crimes mais graves. Outra observação. Outra observação. Sentença final. Sentença final. Por que sentença final? Porque vai garantir aí o percurso de um processo legítimo todas as fases processuais, ampla defesa, contraditório, provas, até que chega na sentença final que não cabe mais recurso. Sentença final que não cabe mais recurso. Pronto. Vamos aplicar pena de morte. A prof. vai adiantar aqui com vocês, tá? Também. Não poderá aplicar pena de morte. Ah, não. Essa parte de não aplicar pena de morte, aí a gente vai fazer uma outra numeração. se é aplicação para delitos mais graves. Esta é a observação. Agora, vamos lá. Não se pode restabelecer pena de morte nos estágios que hajam abolido. Então, uma observação importante, que é o nosso tópico 4, por mais que lá é o tópico 3, não pode restabelecer. Re-estabelecer. Meu filho, aboliu pena de morte, não pode ressuscitar. Imagina. Olha, não existe a possibilidade de pena de morte, instauração dentro aqui do país, houve uma constituição para isso, aí entra um novo governo e fala, vamos, então, aplicar pena de morte. Não. Não pode. Uma vez abolida, foi abolida, não poderá restabelecer a pena de morte. Informação importante. Agora, vamos para a informação, uma das mais importantes da aula de hoje. Não deve impor pena de morte. E aí, eu vou fazer um lado aqui mais criterioso. Deixar aqui no caso. não pode impor pena de morte. Não poderá impor pena de morte. Vamos lá? Importante. a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70 anos, nem aplicá-la a mulher de estado de gravidez. E aí, proibição da pena de morte para menores de 18, maiores de 70, e mulheres em estado de gravidez. Você, lendo assim, você fala assim, prof, já gravei tudo. Você não gravou tudo. E eu vou te mostrar que somente leitura do artigo não te faz um especialista. Nem sempre, tá? Por isso que a gente está aqui para facilitar a sua vida. Um detalhe importante. O que é momento da perpetração do delito? Nós temos, então, uma linha imaginária. Uma linha temporal. Tempo. A prática do crime foi no ano de 2000. O julgamento desse crime foi em 2010. Aqui nós temos o fato, o ato criminoso, que derivou, então. Nesse momento, nós chamamos de perpetração. Momento. Nós temos aí a aplicação da lei penal no tempo. Você já estuda direito penal para esse concurso? Então, a lei que deve ser aplicada é a lei que está vigiando no momento do crime. Perpetração do delito é diferentemente do tempo do período da sentença. Eu já vi, gente. Eu não estou de calo com vocês, não. Eu já vi falando o seguinte. A questão, ela só veio trocando. Não deve impor a pena de morte a pessoa que, na sentença, que no momento da sentença, ou então do julgamento do delito, for menor de 18 anos, maior de 70, nem aplicá-lo em mulher em estado de gravidez. e eu já vi gente boa errando uma questão dessa. Não é no momento do julgamento, no momento da sentença. A pessoa era menor de 18, maior de 70, e mulher de estado de gravidez. Porque é o seguinte, se a pessoa é menor de 18 aqui e continua menor de 18 aqui, vamos dizer, a pessoa era uma criança quando cometeu esse crime. Mas vamos à questão prática. Não é no momento da sentença, do julgamento. É no momento da perpetração do delito. Para você não errar e se tornar um especialista, vamos lá, menor de 18 anos, vou te falar como é que você se torna um especialista numa matéria dessa, nessa questão. Para os maiores de 70, e eu vou te dizer como é que você se torna especialista aqui. Você já tornou um especialista aqui. É no momento da perpetração e não no momento da sentença. Profe, apaga aqui o seu Insta, porque está atrapalhando e eu tenho certeza que você vai me seguir lá no Insta, senão você não vai acertar as questões de direitos humanos. Apelativo, né? Né? Senão você não vai acertar a matéria de direitos humanos se não seguir a prova. Se cair na sua prova, não poderá aplicar a pena de morte para idosos. Idosos no Brasil, maiores de 60. Você erra a questão. É a mesma coisa. Condições de elegibilidade e alistabilidade eleitoral. É obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 70. Se falar que é facultativo para idosos, você rachou uma questão dessa. Tornamos especialistas. Se fala que idosos, chuta que é laço, a questão está errada. 70 anos. Mas 70 anos, profe é idoso. Que nem o profeta lá. Está errado. Não, profe, mas 70 anos, se caiu lá idoso, se caiu que ele é idoso, então subentende-se que ele tem acima de 70 anos. De novo, quer dar curso? Não dá. Não tem como dar curso aqui, não. É o jeito que está escrito. Escrito. Maiores de 70 anos. Se caiu 60, está errado. Se caiu idoso, está errado. Está bom? É... Aqui você se torna especialista mesmo. Aplicá-la em mulher em estado de gravidez. Pessoal, esse cara, esse profeta que mostra muito no Instagram, ele fala, né? Desse jeito. E pergunta para a pessoa, vem cá, você quer me dar curso de como ensina isso? Aí eu morro, gente. Eu racho, né? Racho os bicos. Eu já vi essa gíria. Aí, não tem como, não. A gente tem que ler e tornar especialista aqui. quando fala em aplicá-la à mulher de estado de gravidez, aí eu vou te falar a diferença. No momento da perpetração do delito, ela não era grávida, maninho. Ela era uma mulher. Sendo que mulher, até então, dependendo das políticas, é mulher, mulher que fica grávida, né? Estamos entendidos aqui, né? Mulher que fica grávida. Não pira, não. Não me pira, não. Aí, durante dez anos, ela embuchou. Vamos lá. Agora, ela está grávida. Vou fazer aqui um, perfeito. Ela está grávida. Tudo bem? Como é que você resolve essa situação? O que está escrito na lei? Nem aplicá-la. a palavra-chave para se tornar especialista é aqui. Nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Então, eu vou te falar, aqui não importa se é perpetração do... Se no momento da perpetração do delito, ela era grávida, aí que não aplica mesmo. Aí que não aplica mesmo. Mas estado de gravidez, entende-se que mesmo que ela, mulher, não estivesse grávida no início da perpetração do delito, ela não estava grávida e ela gestou durante o período aqui, na sentença, que é o momento da aplicação. Olha aqui, sentença final. Que é no momento da aplicação da pena, não poderá aplicar. agora a gente se tornou especialista. Vem para cá. Pode printar. Todo mundo virou especialista nessa parte? Viramos, profe. Cara, você pode fazer concurso da NASA nessa matéria aqui, nessa parte. Não empolga não, profe. Estou indo com segurança levando para vocês. Pode fazer qualquer concurso, até concurso de delegados, se vocês fizerem e se acertam a questão dessa. Por quê? No momento da perpetração do delito, ela não estava grávida. Então, ela vai passar todo um processo, mas embuchou, não vai aplicar mais. Agora, qual a teoria? Qual a condição que nós podemos entender o porquê dela não aplicar? E aí, eu vou já pular essa parte, já ir lá para o parágrafo segundo do artigo quinto, dizendo o seguinte, inciso terceiro, perdão, artigo quinto, parágrafo terceiro, a pena não passará da pessoa ou do delinquente. Princípio da intranscendência da pena. Além do princípio da intranscendência da pena, vamos lá, direito à vida, vocês acabaram de ver com a profe, vocês são especialistas agora. Qual é o tipo de proteção que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Qual o tipo de proteção? Vamos lá? Concepcionista. A vida intrauterina ela está sendo o quê? Protegida, meu filho. Se aplica a mãe a pena, a criança sofrerá a consequência da pena. Então, você concorda comigo que vai transcender a pena? Mas nós temos aí no parágrafo terceiro do artigo quinto, falando que a pena não passará da pessoa do condenado. Quem é a pessoa do condenado? Mãe. A mãe. cometeu o crime. Passar da pessoa do condenado para o filho? O que o filho tem a ver? O que a criança tem a ver? Nada. Se ela já tem a proteção da vida e todos os seus direitos inerentes a todo e qualquer ser humano, ela terá a proteção do Estado. Logo, não poderá aplicar pena de morte. Entenderam? O princípio da intercedência da pena. Gente, já estamos chegando no finalzinho da nossa aula, mas a gente vai seguir. Não pode aplicar. Agora, olha aí, parágrafo sexto. Toda pessoa condenada à morte tem direito à anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Você vai ler dessa forma, para a gente ficar especialista aqui. Toda pessoa que foi condenada, vamos lá, tem sentença? Não, ainda não tem sentença, mas ela foi condenada à pena de morte? Ela não era. Vamos lá, vamos ver aqui. Ela não era menor de 18 anos, ela não tinha mais de 70 anos, e ela não era mulher em estado de gravidez. Ela está ali no prazo. Ela está aqui, no processo. Está cumprindo. Ela pode, nesse processo, gente, pedir o perdão judicial, que é a anistia. Indulto, comutação da pena, troca da pena. Olha, não aplica a pena de morte, não. Comuta, realiza a comutação, é a troca. Então, prisão perpétua, prisão em regime fechado. Fez o pedido? Fez o pedido? Esse pedido estará transitando e estará, vamos com a leitura, ele estará pendente, enquanto o seu pedido não for julgado, não haverá sentença final, tá? Para ser executado. E aí, lá no artigo 5º, gente, vamos lá, toda pessoa tem direito que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Todas as pessoas, inclusive bandido, professora, inclusive marginal, o preso, todo mundo, gente, todas as pessoas têm direito a proteção da sua integridade física, psíquica e moral. Todas as pessoas, tá? Parágrafo 2º, ninguém deve ser submetido à tortura, nem apenas ou tratos cruéis desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente a todo ser humano. E aqui eu falo rápido porque vocês já estudaram isso. A prof já martelou nessa parte de direitos absolutos. Todos os direitos são relativos, não é, pessoal? Os direitos são relativos, são revestidos de alguma limitabilidade. Olha aqui, até o direito à vida pode ser limitado, pode haver pena de morte. A vida pode ser limitada em algum momento. Porém, quando nós falamos de tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes, estes não serão permitidos. Olha aí, ninguém, é ninguém mesmo. Você vai colocar no seu material condição absoluta, não pode ser relativizado. Tortura, trato cruel, desumanos ou degradantes. Aí a pessoa fala, pena de morte não é pior, prof? Pena de morte não é pior do que tortura? Porque aqui vocês têm que se tornarem especialistas. Direitos humanos têm que ser assim. Mas é melhor explicar assim porque aí vocês entendem. melhor falar tá do que né, né, gente? Né? Oi, de novo. Né, gente? Tá bom, vamos lá. Quando nós falamos que a pessoa está agora na possibilidade de cumprir uma pena de morte, professora, pena de morte não é pior do que tortura? Porque a pessoa vai morrer. Não seria melhor uma pena de tortura? Vamos lá. Ninguém pode sofrer tortura. Ok? O que que seria então a ideia da tortura? Não mata, mas deixa sofrer até que uma hora você chega a morrer. Mas é uma contínua violação dos direitos humanos. É uma contínua, uma perpetuação de dor. É uma dor que não tem fim. Quando você morre, você cessa a vida. você cessa a dor. A tortura, não. Ela continua. É como se houvesse um lastro temporal, uma contínua violação dos direitos humanos. Do trato cruel, tortura, desumanos ou degradantes. É como se fosse isso. Então, tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes é terminantemente proibido por essa visão. Mas não seria pior do que a pena de morte? A pena de morte acabou, cessou a vida. A continuidade e a perpetração da dor. Isso aí, gente, foi muito debatido. E eu vou dizer a vocês que a corrente majoritária para o seu concurso, a FGV, ela vai querer que você saiba que a tortura, tratos cruéis dos humanos ou degradantes é totalmente proibido. E hoje tem previsão disso na DUDH, na Constituição Federal. Olha aí a previsão também dentro da convenção. Então, maravilha. E aí, para finalizar, a gente acabou de ver, a pena não passará da pessoa, do delinquente. O princípio da intranscedência da pena, a pena, ela tem um caráter personalíssimo. Aplicação à pessoa. Perfeito, gente? Pessoal, é difícil a dor do parto, mas eu vou ter que partir. Vou ter que partir. Já batemos aqui os nossos 30 minutinhos. Quem sabe, as próximas dicas, a gente traga convenção, a gente fale mais sobre convenção. Tem outros temas? Tem outros temas, mas a gente pode também dar uma puxadinha de mais uma dicasinha de convenção. Me fala, me fala se você quer mais uma dica de convenção, porque nós temos aí muitos assuntos para tratar. Tudo bem? Inclusive, deixa eu deixar uma frase aqui para vocês. Estudar é um privilégio, só esforço pessoal te levará a pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. O estudar, gente, não é sacrifício, ele sempre será um privilégio. Seja grato por isso, eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Pessoal, beijo grande, eu quero ver a sua aprovação, fiquem com Deus e até mais. e até mais.